E dia 3 também vai ter o Bravo Experience. Se você puder falar mais aí. Esse evento a gente começou fazendo 2020 ou 21, acho que 21. E 21 para 22. A gente começou com a ideia de fazer um evento fechado só para os nossos clientes que a gente queria apresentar a pista. Muita gente no Rio de Janeiro, principalmente com o autódromo, que foi de ralo em 2012. 2012, né? Foi em 2012. Em 2012 acabou o autódromo do Rio. Então, o pessoal que foi entrando nesse mundo, foi curtindo o carro a partir daí, não teve mais acesso ao autódromo perto, né? Então, em 2019, a gente criou a Go Race Road, não sei se você lembra. Eu, o Luiz, que era meu sócio na Bravos na época, e o John da Go Race. E a nossa ideia era até um projeto bem bacana que a gente fazia. A gente chegou aí para diversas pistas. Fomos para Capoava, fomos para Curvelo. Fizemos na época no Autódromo de Campos. Prestigiamos lá quando acabou de lançar. E a nossa ideia era apresentar para o pessoal que curte carro, principalmente gostava de fazer carro remapeado, upgrade de turbo, carro de rua, levar o pessoal para a pista, né? Que eles não tinham muito acesso. Então, a gente conseguiu criar, cara, a gente já chegou a sair do Rio de Janeiro em comboio de 60 carros para Curvelo. É uma loucura. Foi muito legal. A resenha é o mais legal de tudo, além da pista, né? O pessoal se conhecendo, troca de informação. Cara, é uma resenha muito bacana. E aí, a gente começou a criar o Bravos Experience depois que veio o Potenza, que é um autódromo que salvou a nossa vida. Verdade. Está economizando muito tempo para a gente, porque antigamente era só São Paulo ou Belo Horizonte para lá, Curvelo, que também é muito longe, é muito chão do Rio, cara. Para ir rodando é muito chão. É mais fácil para a Interlagos do que ir para a Curvelo. Porque a estrada não é boa. Campo já é ruim. Campo já era ruim. Então, a gente meio que focou no Potenza, que é mais perto, mais acessível, e a gente consegue levar o público que curte, que é entusiasta, que nunca teve acesso a uma pista, mostrar para eles que é um negócio muito mais simples do que o pessoal imagina. Você paga, você vai lá, anda o dia inteiro, você andando com consciência, você não estraga seu carro, e você volta para casa rodando do mesmo jeito, depois se divertir para caramba. Todo mundo que vai, não conheço um que foi e não gostou. Todo mundo que vai, volta no próximo, porque, cara... Tem nem o que falar, né, boy? A Adriana Lina é top. Track Day é outro dia. Nós já fizemos isso para andar lá em Juiz de Fora. Ah, sim. Saiu cinco carros, seis carros, não foi? Saímos daqui do Rio andando, passamos o dia inteiro, arrancamos, só os turbão no pipe, e voltamos. Só os turbão no pipe. Mas isso é muito bom. O Potenza deu uma salvada na gente, que bem ou mal, a estrada para chegar lá é boa, duas horinhas, dois anos e meia, você está lá dentro, estrutura da pista muito boa, banheiro bom. Não, o Potenza é animal. O Potenza é animal. Agora o Felipe não é excepcional. Inclusive, eu estou com o boné da galera da Racer Track Day, que só corre no Potenza, a galera lá de... Eu vou te dar um da Braucho para você usar também. O quê? Eu vou te dar um da Braucho, o Shakespeare, para você usar também. Pode trazer. E aí? E aí?